Um pouco eu estava matutando em uma conversa que eu mantive há pouco tempo com dois amigos. Eles, negócio de dinheiro, não sei porquê, sempre às vezes entre amigos há uma conversa de dinheiro. Não, eu queria ser rico, não sei o que, outro, não, eu queria viver razoavelmente. Já outro, não, eu queria ser milionário. Aí fica, rico, milionário, milionário. Milionário, aí lembrei-me de que? De tantos falaram em milionário e rico, então ficou milionário e Zé Rico, as gargantas de ouro do Brasil. Então aqui a gente fica conversando assim, dessa forma, para dizer da nossa satisfação, da nossa grande alegria em trazermos em viola, minha viola, milionário e José. Meu carro velho está abandonado e os bois cansado de trabalhar. Eu também perdi a força para o trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Meu carro velho está abandonado e os bois cansado de trabalhar. E eu também perdi a força para o trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Quanta saudade daquele tempo que foi, do velho carro de boi que eu vivia a carrear. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar. Meu carro velho está abandonado e os bois cansados de trabalhar. E eu também perdi a força para o trabalho, meus cabelos branquearam, eu fiquei e o tempo foi. Resta somente uma pequena lembrança, se revivo a minha infância, faço tudo pra não chorar.